Você sabia que com duas folhas dessa planta, você transforma a tua vida e a tua saúde? O meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. E essa aqui é a planta, que eu te dou apenas duas folhas, que a partir de hoje, presta atenção até o finalzinho desse vídeo, anota tudo que você puder anotar. E presta atenção principalmente para você que está com alguns problemas de saúde, eu quero citar para você hoje o benefício mais incrível que essa folha tem para oferecer para você e te livrar desses problemas de saúde que você pode estar passando neste exato momento. A folha que a gente vai tratar é anti-inflamatória, analgésica, anti-impertensiva, antimicrobiana e antioxidante. A planta é a folha da graviola. Se você tem no quintal, não sabe que dá para utilizar como planta medicinal, presta atenção agora que eu vou te contar. Com duas folhas da graviola, você auxilia no tratamento da diabetes, principalmente para você que tem diabetes muito alta, glicose no sangue em excesso, diabetes tipo 1, tipo 2, o chá da folha da graviola vai te ajudar da melhor forma que existe. E ainda combate e previne infecções, principalmente aquelas causadas por bactérias, vírus, parasitas, incluindo os responsáveis pela malária. Ela ainda protege o fígado, o estômago, ajuda na regulação do nível de colesterol, prevenindo doenças cardíacas. É uma planta mais do que incrível, perfeita, uma planta que talvez você tem no quintal de casa, ou se você não tem, já corre para comprar uma muda, ou compra folhas desidratadas em lojas de produtos naturais que você consegue te auxiliar, aumentar o teu sistema imunológico e prevenir doenças e combater essas doenças também. Ainda tem mais. Ela combate insônia, alivia a tosse, alivia a febre, ajuda com problemas gastrointestinais, ajudam no tratamento de câncer e auxilia e ajuda a proteger o fígado da melhor forma que existe. Para você que neste exato momento está passando por algum desses problemas, presta atenção qual é o modo correto de fazer o chazinho, a quantidade para tomar e ter um sistema imunológico mais perfeito e se livrar de doenças. Primeiramente, compartilhe este vídeo com aquele teu amigo que às vezes está doente, mas não sabe que as curas medicinais estão no quintal dele. Vamos lá. As folhas da graviola você pode utilizar ela verde ou seca. Pega mais ou menos duas folhinhas, pica bem picadinho, depois picou, pega uma xícara de água mais ou menos de 250 ml e você vai pegar uma colher de chá de folhas picadinhas para aquela xícara que você pegou. Pega essa xícara, bota para ferver a água, ferveu, apaga o fogo e bota a totalidade da colher lá dentro e deixa em torno de 5 a 10 minutinhos em forma de infusão e toma duas a três vezes por dia para te ajudar a combater esse problema de saúde e principalmente ajudar o teu sistema imunológico. Victo Horta Navarano está aqui para te ajudar primeiramente, para você que chegou aqui no finalzinho e não compartilhou ainda esse vídeo, já compartilha. Manda esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no grupo do Facebook, para todas as pessoas que você puder. E outra, se inscreva no canal e faça parte do nosso grupo de plantas medicinais com DDD até a próxima, qualquer dúvida manda no comentário. E um grande abraço!